A gente vai abrir com um gap ai né, vamos deixar aqui essas merda só Acho que eu vou usar só isso ai mesmo Depois ele ta aqui do lado a gente vai olhando, vamos ver o que tem aqui A noite Signe, bom a princípio, vou afastar um pouquinho Nossa ta meio bagunçado né, mas vamos lá Ele vinha fazendo a pernada, tentou fazer o rompimento de fundo, voltou Fez um pullback aqui nesse fundo devolvido Isso aqui foi uns 50% pra tentar cair de novo Aqui nesse ponto né, fez isso aqui Ponto de pullback, então tentou cair, não caiu Foi como se fosse uma quebra, voltou a subir Aqui o problema é que ele não deu conta de se manter acima do topo né, já devolveu Vamos ver agora as ultimas movimentações que ele fez Ele vem de uma baita Queda, fez um pullback Não deu conta De romper, quebrou E acordou guepado aqui certo Em cima desses pontos aqui Então o que que pode estar acontecendo Possível fundinho que deu duplo aqui Já ta rompendo esse levelzinho Ele pode vir fazer o teste De repente pra buscar Esse ponto que não foi testado Aqui A máxima de novo Vamos ver se ele Como ele ta bem no meio do miolo aí A gente pode esperar isso aí dele Tem esses pontos aqui Mas eu não vou Não vou marcar eles não tá Vou deixar esse espaço pra ele trabalhar aí Qualquer coisa Eu coloco uma linha ali naquela região Pra não ficar tão vazio Mas acho que o mais importante até então É o Essa região que ele ganhou E pontos pra cima que ele ainda não testou E ainda pode fazer Esse movimento Se ele quiser voltar a cair Ou aqui Ele já pode tomar um fôlego aí Pra tentar Ganhando esses pontos aí Visto que eu acho que ele ta vindo Deixa eu ver aqui Queda né Aliás Dá pra você ver que engraçado né Que eu acho que ta subindo Na verdade ta subindo Você não chegou a operar esse dia em torneio Você só viu lá que era meio macabro Logo porque ta abrindo bem no meio né Já é chato É Fica sem referência né Ali onde ele ta tocando Pode ser um pontinho de negação né Teve um rompimento Devolveu um esquema gigante Pegar uma linha Pra ir mexendo nos pontinhos do Do cinco minutos Aqui a gente tem aqui um rompimentozinho que não foi testado ó Tá dando uma vendinha aí Porque acho que já ta no alvo né Vamos ver se eu faço Se eu faço 50% do próprio Kendo tá Boa noite Boa noite pessoal Boa noite Opa Boa noite pessoal Boa noite Do que a gente tem que ter acontecido Uma dos sessenta e a outra do próprio cinco É isso isso É um pontinho É um ponto interessante Como ele já abriu testar E era um rompimento que não tinha sido testado Então vale Porque mesmo que ele for continuar subindo Eu acreditei Pelo menos num pullback Ele vai dar uma pernada de alta de novo Então só por causa disso Sim, sim O gap desde o gatilho 177 até o Primeiro movimento do dia O candle 1 É considerado um candle só, correto? Um movimento só de alta, é isso? Correto, exatamente Beleza, obrigado Nada O que acontecer aí? Ele veio lá de cima Foi lá embaixo e não ganhou Então o que esse candle pode fazer? Ele pode fazer esse movimento Se ele para no 50% para tentar voltar a descer Ou se ele já ganha em 50% Ele tenta ir para cima de novo No 2 minutos marcando Como se fosse um fundinho duplo Deixa eu ver essa movimentação aqui Fez esse movimento Já está querendo Fazer o movimento de cima Vamos aguardar aí A gente está no meio do Do vazio A única referência que a gente tem Foi o que o amigo falou Por enquanto é um teste De fonte de negação E um teste de rompimento Aqui nos 5 minutos Vamos ver como é que ele reage Fazer um pix para tu, Juninho Comprar um microfone, moço Está de frescura Não, estou com o microfone aqui Só fiquei quietinho Para não atrapalhar O fechamento foi acima de 50% Já está dando continuidade Então, deixa aí Nossa, levou teu dinheiro todo Levou mesmo Eu devia logo ter saído Esse daí foi o Juninho Que levou No pix É, o Juninho entrou Já chegou tirando a verba toda Foi o pix É comprar É comprar Negou fundo Agora negou topo É, está meio Está meio chato isso aí, né? Se fosse pelo 2 minutos Talvez estaria dando a venda, né? Deixa eu só mostrar aqui Veio Esse cara fez o back Esse ponto de negação E esse aqui tinha que subir Porque está aqui nos 50% E não subiu Mas pelo 5% já deu o alvo, né? É, aí já azedou, né? Porque ele já tocou aqui de novo Aqui, ó Então, deixa rolar Qual a obrigação do próximo Kendall, depois desse Vai depender do jeito que ele fechar Tá Até então Agora que ele testou para baixo Ele ainda pode subir, certo? Certo Como já foi o movimento Vamos deixar rolar aí Agora, por exemplo, ele faz Ele, daí onde ele está Ele sobe, violina E volta fraquejando Dá para arriscar a venda Porque aí ele termina o movimento Nele mesmo E aí, se ele der bobeira aqui Eu pego ele Visto que eu estou em uma região aqui Que seria legal para vender, né? Ó, o 2 minutos fechou Respeitando aqui de novo Voltou a testar esse ponto, ó Violinou Já estou pensando Já estou começando a inverter Para a compra aí Vamos ver Esperar fechar esse Kendall aí Ah, fechou negando Vou aguardar de novo, galera Eu estou na região de 50% Presentei um ponto de negação aqui Está aparecendo que está querendo subir Como está vindo de negação Vou esperar aí Confuso O 5 aí não tinha que romper o 4? Para cima? Para baixo? É, se ele rompesse para baixo Aí talvez eu confirmaria ainda mais a venda, né? Mas é que o... Aí não daria para comprar no 6? Está muito... É, assim, dava Até dava para arriscar Só que aqui, você está vendo que deixou a... É, não, não é assim? É, seria arriscado, né? É, ali eu teria que fazer a parcial logo Nesse ponto aí Tá Então o espaço está meio curto aí Vamos esperar mais um pouquinho Até mesmo porque o 5 ele ganhou 50, né? Ele não rompeu, mas... Isso, isso E aí, ó Tá E aí, para vender Como é que eu vou fazer, né? Está no meio do caminho Não, não pensei Mas não ficou bonito, né? Ficou, não Ó Opa Não, não, não corre não Eu estou querendo... O 2 falhou a venda, né? É Isso Exatamente Eu já estou querendo comprar, né? Olha aqui, ó O 2zinho Deu um arealzinho Como se fosse de continuidade Outro ponto Ele negou Por que que não caiu? O lance é que ele está abaixo da negação ainda Tá Mas deveria ter caído, né? Mas aqui, para mim, me parece um pullback Para continuar Sumindo Ele fez isso Dois minutos aí, acho que foi uma quebra, né? Foi, ó Ele fez tipo um... Ó Vamos desenhar aqui para ficar mais bem misto Ó Ele veio numa pernada Fez um fundinho Que foi o pullback Para tentar subir Não conseguiu Ele veio de novo Para tentar descer O que que ele fez aqui? Um fundinho do... Está testando Qual que pode ser o alvo dele de novo? Aqui em cima de novo Por isso que vale Agora eu tenho um espaço Desse tanto aqui Para fazer uma parcial Até a linha vermelha Então eu acho que eu vou descair Já perdi um pouco o time Que eu fui parar o coisa Mas vamos pegar aí só para... É mesmo? Porque o 6 não deu continuidade de baixa, né? Então... Isso Ele veio de negação e não caiu Ali no 2 minutos Está uma parede ali, né? Então... Deixar o stop Abaixo dessa linha Do 5 Vou colocar lá no fundo Não, porque eu não sou louco Hoje à tarde O índice ficou feio, né, cara? À tarde? É Eu não cheguei a acompanhar muito à tarde De manhã até que eu... Ó, como foi ligeiro Ele está fazendo muito isso, Diego Ele vai e volta, né, cara? Isso aqui me mata Porque eu faço parcial E fico com essa merreca aqui, ó Então, ele... Ele está fazendo muito isso No horário, assim, né? Acaba com... Tipo assim, está... A pessoa que faz escal pra ela Mas pra quem está alongando E com pouco contrato É... É difícil o dia, né? É Dificulta muito mesmo Tá louco deles Eles mesmo O contrato do senhor é complicado Nessa situação fica bem difícil Até com 2, Carlos Hoje de manhã Sim, eu estava... Estava positivo Beleza Tomei top Fiquei 300 pontos negativos Depois foi... Fiz mais uma... Uma operação Fiquei no zero a zero Mas, assim... Com esse tipo O cara fica pouquinho, né? Porque... Ele vai e volta Vai e volta Boa noite, pessoal Boa noite Boa noite Saudações de Curitiba Tempo nublado 12 graus Nossa, deu frio Aqui tem de rachar também, São Paulo De rachar o canto É Já tem até o meio do tempo Já pode ver O cara chegou Batendo a Maju O Coutinho aí Já chegou Tá lendo Vocês ouviram No noticiário O tornado Que deu aqui Em Guaratuba No litoral do Paraná Hoje Ah, hoje passou Já aqui Passou já Deixou bagunçado Igual o índice É... Tá bagunçado O União e o Camboriú Também fez Tá com dois stops, Diego Não, não Um é compra O outro é stop Ah, tá Ah, entendi Impressão minha Ou na parcial O preço médio É jogado mais pra baixo Isso Ele joga Eu alivio a mão Ele manda Minha proteção pra baixo Interessante Porque aí Eu sei aonde Que eu posso me proteger Isso que é legal Usar esse médio aí Eu acho que o temporal Chega lá no Maranhão Maranhão? Não é aqui não, moço Tá quebrando o prato Não é, Nelly? Rapaz Eu moro aqui em São Luís Tem uma... Tá bem escuro Tipo assim Como se Fosse ter uma Tempestade mesmo Fosse cair chuva pra caramba Aqui Tem alerta de tempestade No Acre Preparar Mais ou menos Pra essa banca Diego O 8 Tu não considera Uma falha da venda? É, pode ser sim É que aqui Ó Você tá vendo que até agora Ele não deu motivo Pra perder essa fibra? Uhum Então é por isso que eu tô aí Aí ó Agora ele vai dar o voto Tá vendo? Ele ficou segurando aqui ó 50% Foi Mas não caiu também Então É que eu tô operando mais as falhas Ah Mas deu sim Poderia comprar no Poderia Dava pra comprar Vou fazer a proteção Aqui Bota meu 10 aí Amigo Só pra eu dar uma olhada Vou colocar Deixa eu Nossa Espera aí que eu Estou embanando Todo o negócio aqui Da aba do Zoom Sumiu aqui Não tá aparecendo mais Essa compra aí Ela confirmava lá No dois minutos Porque ficou acima lá Do rompimento Aí Mas Demais Ali O oito tinha que descer Né Diego? O oito É Tinha que descer O oito tinha que descer Aí Não testou nada Abriu e foi Foi Mas pelo dois ali Você poderia bater Em qualquer um Desses caras Aqui A entrada foi no nove A entrada foi Não Foi antes Foi no seis Não não Foi no sete Sete Ah tá Olha lá O que aconteceu aí Não ganhou né Já tá testando pra cima Você pegou aquele Aquele primeiro Quedo Hoje Hoje é o primeiro Segundo lá Não sei o que deu Mil pontos Ah quem deram Fiquei comendo Ele deu esse Quedo assim Depois já subiu né É Alguém pegou aí Alguém conseguiu pegar Eu acho que Se alguém tivesse pegado Eu já ia ter Puta A hora que eu vi Aquilo Ele deu acho Mil e trezentos pontos Aquele quedo É Foi bem grande mesmo Foi enorme Pegou Carlão Não não Peguei Não Não tava no gráfico Essa hora não É Fizendo umas mochas Aqui Não consegui olhar O gráfico de manhã Foi um movimento Mais ou menos assim Ele ganhou o primeiro Quedo Segundo Terceiro Ele estourou Foi Foi bem forte Nossa E o dólar Derreteu Daquele movimento É Olha Ele negou a máxima Desse aqui Porém ele tá Acima de um monte De pontinha Aqui Tá Já tá começando A ganhar a linha vermelha Vamos esperar aí Pra ver se Se ele faz Alguma coisa mais Vou colocar abaixo Desse Último ponto De parada Aqui Até me arrependi Já Essa mínima Que ninguém rompe É 4 ou 5 A correta A mínima É do 4 Do 4 Tá Aqui Ó Fechou acima de 50 Tem negação Vou esperar É aquele negócio Aqueles movimentos Meio porco Lá que a gente Fica meio sem saber Melhor esperar Esse cara aqui Confirmar Pra ver que rum Que vai tomar Pelo 10 minutos Esse Kendo aí Não pode voltar É Pelo 10 minutos É continuidade Isso Mas ele não pode Entrar lá pra dentro Da linha vermelha De novo Ah sim Por que que vocês falam Que é continuidade Aqui no 10 É por causa do pavio dele É um pavio de Ele terminou o movimento Fazendo um pullback Tipo aqui É como se estivesse vendo Essa visão aqui No 2 minutos Ele faz o movimento Pra cima E o pavio do 10 É como se fosse isso aqui É isso aqui na verdade Deve ser Ele não é o 10 Do lado 5 Esse pavio Isso É esse cara aqui É ele né É Esse aí que é tal Do Kendo Ariel Não deve ser Isso Ah Isso aí Eu não sabia É o próprio Bom Mas eu vou dar uma enforcada Se eu não soube Eu vou mentir não Eu já tava me coçando Pra vender Eu também Mas eu ia esperar A quebra de fio aí Não Isso com certeza Tem que esperar Ó Fechou bem a rente De novo Pode ter sido Violinada pra cair Mas vamos ver né O outro Tá vai enforcando aqui O dia Tá O time É aberto Eu não sei Não tem mais mano Olha lá Depois que atualizou Sumiu Esse cara Arruma uma coisa E estraga outra É Pois é Nossa Vai buscar lá no 60 Provavelmente Aí pra vocês verem O mercado tava vindo pra baixo Aí falou Não é ordem do Diego Aí subiu Ah é Aí ele não rompe Pra ficar em aberto Assim Pra gente pensar Que vai ser vendo Ó Gatilho 4 Aqui ó Fica de olho Deixa eu engrossar Essa aqui Essa Essa retraçãozinha Que deu aí Nesse Nesse Que andou aí É por causa do No teste Do 10 minutos lá né Provável Deixa eu abrir uma Abra mais aqui Já deixo 10 No jeito Aqui Pujindo 10 acabou Que acabou rompendo né Vamos ver se dá Continuidade aí Região de alvo né Possível alvo aí Vamos ver como é que eles Se comportam nesse ponto E não tá dando ponto né Não dá isso aí Pegou um movimento forte aí Não deu tanto Eu acho que o 60 já fechou né Diego O 60 fechou agora Ó o 13 já abrindo Rasgando pra cima Já vou Cascar aqui mesmo Deixa eu ver qual que é o próximo alvo lá Não tá respeitando esse Então o próximo é o topo ó Esse ponto aqui Se bem que Olha onde que o Fechou né Esse cara aqui Pode ser avaliado viu Ou não né Deixa eu ir Deixar uma mínima Vou botar aqui E se traz a marcação Finalmente 500 pontinhos Pontinho Dá um trabalho pra fazer 200 Não deu O Diego tá chorando Tá só com 500 Já saiu Diego Saiu Por quê Diego Vamos ver O que ele arruma aí agora Se ele fechar pra dentro Da marcação Pode ser negação lá Ó Deixa eu pausar aqui Aí ó Vale uma venda aí galera Vale 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 que ele tá Ele tá abaixo De um gatilho né No No 60 É o 2 lá né Confirmou né O 2 é O 2 se você for ver Porém já era pra ter subido Fez pro back Não subiu Tinha que subir Não subiu Deixou esse movimento Já testou 50 Pode voltar a cair Até esse 50 aí Que você marcou Isso No 2 ovo já seria Onde ele basicamente Onde ele tá Só que Onde que a gente tá lá Nos 60 minutos Ele rompeu Isso pode ser também O 60 né É Pode ser um rompimento falso né Uma negação Lá nos 60 minutos Então vale a pena Pode ser um trade Mais gordo Vender até o ponto de compra Não é isso? É isso Aí traça aí os 50% Esse aqui Se for vender aqui Já não compensa Se for pra pegar isso né Então eu vou tentar levar mais Colocar o stop aqui E ver se eu pego Pelo menos o rompimento Teste o rompimento aqui Com a linha vermelha E aí tá montado Tá velocidade 4 Diego É Deixa eu aliviar aqui Que senão Ó Ligeiro né Nossa Ligeiro é esse Mas Vendeu mais por causa da região Né Diego Por causa da região Região É uma negação da região Né É Negação Mas é Do 60 Desculpa É Basicamente Tu passou do 60 Negou a linha Tava numa região de topo Então Beleza Vale a pena o risco O stop não era tão Cabuloso né 800 Conta contente Agora Agora tá melhorando Né pô Isso Tá vendo como O rompimento Assim é importante Né Quando ele não testa Ele pode parar ali Né A confluência Foi no No timing De Dez Minutos Não Não Eu fiz pelo aqui Ó 60 minutos Tem o topo A marcação O gatilho Que é o rompimento Aqui Certo Aí Que é acontecendo Assim Ele rompeu Devolveu Testou Então vale o risco Né Ela não ganhou O rompimento Então o que esse cara Pode fazer Pode subir 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 até onde Coloca fio Pra ver Tem aqui Tem o rompimento Que ele deixou Pra trás Nesse caso Tá Você tá considerando Aí o 50% Do gatilho Do 4 No 60 50% Dele Não 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 vejo isso Não Certo Prefiro esse rompimento Aqui do 3 Ou até A máxima Aqui do 7 Esse ponto Aí o que eu espero Aí agora Se ele tá vindo Desse ponto de alto Ele pode fazer o que Ele respeitou Esse ponto de rompimento Pode subir aqui Quebrar Uma fibra de alto Né De repente E voltar a cair Então vou deixar ele Trabalhar mais um pouquinho Antes de proteger mais Nesse momento Aí nem adianta Se proteger muito Né Diego É não Porque Eu sei que ele pode Vim até aqui Se eu colocar aqui Eu vou pedir pra sair Do 3 Depois É Já que eu tô Afastadinho Já Então Vou deixar ele andar aí Mais Mais por causa Que eu tô vindo De um alvo grande Tá Então o alvo Desse cara aqui Pode ser mais pra baixo Ele é um candle de start Né Isso Porque querendo ou não Aqui a gente Operou Operou o 60 Né Então o alvo de 60 Geralmente Não vai ser Um coisinha aqui Que vai me tirar não É verdade Aí dá até pra acrescentar Né Diego Se ele der a oportunidade A gente vende mais Operar com mais de um contrato Pra fazer parcial É peculiar Desse operacional Né É A maioria faz isso Tá Mas não quer dizer que É exclusividade Não Você pode muito bem Trabalhar aí com alvos E sair com a sua mão cheia Né O grande lance É você saber direitinho Onde que são seus alvos Né Os grandes bancos E instituições Eles usam muito Isso No caso O 17 tem a obrigação De romper o fundo O 17 Tem a obrigação De romper o fundo Pode ser sim Ele testou já os 50% Já deveria ter descido Olha lá O que aconteceu aqui Lá no 2 Ele esclarece isso Ele veio no 50 Não caiu Agora ele vai tentar subir de novo Aí ele não rompendo o fundo O outro tenta subir Né Você quebra Sim Pode ser quebra também Agora esse cara Vai fazer o que Ó O Kendoriel Vai tentar subir Sim Dá pra pegar a compra Dá Só que você tem que saber Que o teu alvo É o 50% ainda Isso Ó No 2 minutos Não conseguiu ganhar a máxima Vou tentar fazer O meu escopiozinho é Ó Violinou melhor ainda Né Violinou no 2 Mas continua ainda É Agora eu vou esperar O 2 entrar pra dentro de novo Ó Pegar aqui Nossa 30 pontos Tá parecendo 1.000 pontos Aqui Não perde nenhum Só violinando aí É Ó o calorzão Que vai dar aí Ó Tem que usar pra esse cara Não subir agora Né Nossa O dia tá muito pouco Volatilidade Cara 30 pontinhos Jogou lá embaixo Que isso Esses travamentos Aí do Nelógico Que arrebenta Né Na hora que você vai fazer Ó Amém Ó Não caiu Vamos ver se ele testa de novo Se testar de novo lá A gente tenta romper fundo E no 2 minutos Qual é a análise aí No 2 minutos Pessoal Um segundinho Deixa eu só Preparar aqui Ver se ele volta Ó Tá no ponto Já vou bater Agora eu vou tentar Levar pra Uf Agora falou rápido Deu tempo Deixa eu pausar aqui Pra te mostrar É a mesma coisa Ó Ele veio Fez o back No 50 Voltou pro fundo Fez um Tipo um Fundo duplo Volta pro topo Aqui não ganhou topo Ó Testou Volta pra onde? Pro fundo de novo Então ele ficou Chacoalhando aqui Nesse ponto Aqui no 5 A gente já tinha Que esse cara Poderia subir Não subiu Esse aqui voltou A testar o 50 E agora o algo É fundo né Porque agora ele pode fazer o que? Isso Agora ele tem que romper Agora ele tem que concluir Essa fibra aí Certo Show Ó Vai botar lá de novo Vou pegar de novo Por quê? Não foi pro fundo ainda Tentar bater E trazer ele aqui Tá rápido no gatilho Eu ficava doido Quando o Bruno Fazia esses treinos Leitura extraordinária Tá operando super bem Parabéns Valeu Ô Diego Oi Tô começando O pessoal aí O Alisson Tu O Thiago O Bruno É tudo mesmo Um grupo de amigos Tudo que eu vejo Nos grupos ali É Porque tem um Um grupo dele ali Que tem o material O vídeo teu Ah tá O Alisson Que tá postando coisa ali Isso Ah tá Caiu a ficha Desculpa É assim Ele é É mesmo operacional Aí ele faz Um vídeo Detalhado Aí das coisas Ele coloca lá Se é do mesmo operacional Não tem problema Galera Fica à vontade Pra ver Não tem Não tem por que se preocupar Aí é bom Que tem alguns detalhes Às vezes Que Dúvidas Às vezes Que até Ele acabou de colocar Uma ali Acho que Do Ken Dariel Que o pessoal tem Muita dúvida E eu acho que ali Ele deixou bem sucinto Então é bom É boa ajuda Desde que seja A mesma A mesma linguagem Galera Aí não tem Gai não Meu Deus Eu tô com uma Uma postila aqui Do operacional Aqui quem quiser Depois Pra imprimir Show Legal Isso é legal Poder postar no grupo Lá Puxa É mesmo operacional Então O mesmo operacional Bem bacana Fala bastante Bem os detalhezinhos De quatro partes Ainda lá Aqui a gente imprime Que legal De onde que essa postila Diego Puxa também Essa faca caindo aí Tu não pega não Diego Ah Nem ferrou Aqui vai Aqui dá Onde que eu vou tentar aí galera Tô nos 50% Eu vou tentar E pro fundo Deixar meio aqui né Porque o negócio tá meio doidão Bateu aí por conta do Por conta do Bateu aí nele Ó Vamos lá Veio Fez pullback Rompeu Fez pullback O que que eu espero Que ele rompa agora Simples assim ó Ó no dois minutos O que que ficou Ficou mais claro ó Aqui ele fez isso aqui ó Ele veio né Ele fez pullback Aqui ele quebrou Deveria subir Já testou Então tudo indica Que agora ele precisa Passar dessa linha preta aí Fez de onde pullback Segundo teste O que eu preciso Ficar de olho no 5 Vou colocar a fibra aqui ó É tá meio abaixo Da 50 ainda Então Vamos deixar aí Esse ponto Da preta né Porque é um topinho aí Que foi devolvido Então eu poderia ou fazer aqui Ou tentar pegar o fundo lá Eu vou tentar arrastar Diego É né Do 1 Do 60 Como é que é Eu tô perguntando Se é um 50 Do 60 Do É sim Já deu o alvo né Vamos ver se ele fecha Pelo menos ganhando Esses pontos aqui Esse pullback dele Foi bem grande Foi brutal Vamos ver se fecha Ganhando ali no 2 Ah Fecha ganhando Aqui no 5 Devolvendo aqui Então Vamos dar a chance Pra ele cair aí Pode testar aqui Negação E voltar a descer Só que aqui Eu já não vou mais Me arriscar né Porque nessas violinadas Aí ele pode Proteger Beleza Onde que ele já Porque ele pode Querer vir buscar agora Testou aqui ainda né Vamos pegar esse suporte Pra ver sim Segura o preço Pegar uma operação Baseada no 60 É top É bom por causa disso Olha o tamanho do alvo Se você sabe que o alvo é grande É isso E aí lógico Você tem que ir olhando No 5 Pra ver se ele vai Dando continuidade Aqui tem uns pullback Nesse operacional É possível pegar aí Um médio de Mais de 300 pontos Por dia né Fazendo as entradas Bem na paciência Se tiver paciência Com certeza Cara 100 pontos Nesse operacional É muito simples Então por exemplo Se você busca 100 pontos Nem que você for fazer 3 entradas de 100 Você já bate Seus 300 pontos Com 5 contratos Já dá pra ser feliz né Dá Dá uma alegria Nossa Até agora E agora A gente tinha ganhado Esse suporte Testou Pode buscar fundo agora Mas é simples Depois que sai do atoleiro né Diego Como é que é? É simples fazer os 100 pontos Depois que sai do atoleiro Ah não É assim Galera É lógico né Quando eu falo isso Vocês sabem né Entendo Mas você sabe O Diego O Diego Ele bateu No can do Na mínima do 1 né Aí por isso subiu Acho que foi isso Foi Foi sim Tá a mínima Que ninguém rompe Nem tinha sido testada ainda né O Moço que falou Que tem a apostila É desse operacional Que ele tem? Isso É desse operacional Eu tô acho que Nos quatro grupos Eu tô no Duarte Do Thiago No Samurai aqui E não sei se tem mais um E aí Pode me chamar Ali no PV Daniel Gon Aí eu passo ali Eu posto no grupo Tanto faz Daniel Por gentileza Poder colocar no grupo Nós ficamos Agradecidos Eu acho que eu vou querer Porque eu preciso aprender mais Eu não tô sabendo nem estudar direito É Gente As coisas ficam bem fixadas Eu vi esse operacional em vídeo Todos os dias Eu comecei vendo com o Samurai Depois eu fui descobrir Alisson, Thiago Bruno Borges Scott Trader Mas foi pelo Samurai Que eu vi O Kendo A obrigação dos Kendo E tal E aí tá E aí fui pegando Pegando E aí um dia achei a postina ali Pensa numa coisa boa Pra fixar Aquilo que a gente Exatamente Uma vez que você vê Figura Eu acho que ajuda muito A fixar na mente Eu tenho uns dois cadernos Cheios de figura Foi importante pra caramba Legal demais Assim que acabar Que a live Eu posto ali no grupo Maravilha Obrigada Obrigada Eu sei que cria um material Mais completinho Pode te ajudar Por isso que eu tô pedindo Pra ele mesmo Porque Eu tô estudando Daquele jeito Que você ensinou Sabe? Sim Dele parado Sem boletar Sim Mas é só daquele jeito Só que eu não conheço Muitas figuras Esses negócios Eu queria uma Coisa mais detalhada Nossa Agradeço mesmo É puloso O presidente Ainda nem foi no fundo É Meu viés Agora Porque Olha lá Vamos ver se ele volta O problema É que esse 24 Ele Falha de De venda Mas aí A compra tem que romper A sua A posição da fibra Também é muito importante Né Diego? Pra mim é uma das coisas Mais importantes Tá louco Olha o tamanho O que eu tava pensando Galera Que ele fez esse movimento Aqui Eu tava querendo Uma Violinada Porque ele veio nos 50 Ele podia Violinar aqui Pra voltar a descer Do jeito Ele vai embora Espera aí Não deu ali nada Pode dar Bateu Lá no 2 Ele confirmou agora É que você não fechou Ele não fechou Ele deu uma compra Boa Até aí Se ele testasse Um pouquinho Pra baixo Aqui Eu teria comprado Porque tinha Álvaro Até o topo dele Eu acho que Ele não testou Diego Porque a violinada Dele foi grande Estou deixando Esse ponto Isso Eu fico desconfiada De comprar Quando o preço Não vai no fundo Estou esperando Foi igual uma operação Que eu fiz hoje Ele parou No meio do caminho Voltou tudo Depois que ele voltou Pra buscar o fundo Ele vai tipo Buscar liquidez Pra dar continuidade No movimento É E a gente louco de medo Mete a mão no stop Se eu tivesse esperado Dois fechar Eu dava também Ele tem o alvo De 60 lá Que com certeza Ele vai lá bater Aqui né É Isso Se ele ganhar aqui Esses pontos Ele fica aí Fazendo esse Sarapatel Ele vai lá Se eu te dizer Que às vezes Ele não vai lá A gente jura Que vai E não vai Mas se eu coloquei Ombro Cabeça Ombro Ele vai respeitar Aquele movimento Tem o ombro 60 lá É Desceu Foi lá E tal Olha lá Isso Foi aí De Nunes mesmo Que falou Tem o ombro lá Hoje Hoje eu tomei o stop Na venda Esperando por isso Igual a De Nunes falou Achei que ele ia ir lá Testar o rompimento Do 60 Naquele No grande Ele faz De tudo Pra não ir Quando você vê Que tem muita dificuldade Você já não Fica mais Olhando pra aquilo Não Eu já peguei Muito stop Esperando ele ir Ele não vai O Juninho Com certeza Venderia Nessa situação Eu acho Não ganhou Aqui Não ganhou Um 10 Aqui Hoje mesmo Aquela alta Eu achei Que ele ia Buscar A mínima Do que é Do que subiu Ele não buscou O que a gente Tem que ter em mente O alvo é lá Mas pra ele chegar lá Ele precisa Primeiro Ele tem que passar Por esses dois Duas paredes Isso Aqui tem as mínimas Olha o que aconteceu Nesse movimento Aqui Então ele precisa Ganhar Aqui primeiro Esse operacional Seu aqui Diego Ele Incrível Ele parece ser Não Ele é simples Claro Mas A sensação que dá É que a gente Tem que Observar Menos Informação Do que todos Os outros Que eu já vi É Eu falo isso Cara O pessoal Acho que eu tô falando Bobeira Não Mas é exatamente Isso É impressionante Eu acho que a chave De tudo aqui Você acabou De falar É a Fibonacci Sim Você viu como ela Ela te traça Todo o movimento Que ele pode fazer Ele tinha deixado O movimento aqui Veio no 50% O que ele tinha que fazer Então Subir Subiu Deu alto Mas não conseguiu romper Então o que ele faz Ele volta Então Exatamente isso É só É pegar o jeito Desse negócio Eu acho que falta O jeito Pra quem não Entendeu ainda Como é o meu caso É a malícia mesmo Isso É isso aí Porque olha Todos os outros A gente tem que ver Tanta coisa Que você acaba Esquecendo de tudo Isso aqui Eu acho que É simples Mais simples Ô Carlão Quando começar a complicar Meu amigo Cai fora Porque não precisa Exatamente Sabe Começa a colocar Umas coisas Que não tem necessidade Aí você vai começar A procurar Pelo em ovo Sabe Outra coisa Essa linha preta Essa linha preta É o que salva É onde o preço Está indo e voltando Você marca ela Pra tu não ficar Empiezado Pra você estar Mais embaixo Nossa É tão simples Está indo até ali É só até ali Pronto Enquanto for Foi Não fica com o tempo É igual o pessoal Falar Não, mas Vé Você fazer É tão simples Mas é É na hora Que vocês ficam Se perguntando Coisa que não existe Sabe Exatamente Esquece Tudo básico Mesmo Você falou Eu acho Que uma das questões Eu digo Pra gente Que está Iniciando agora Nesse método Eu já vim Do método De indicadores Igual eu já falei Minha tela Parecia Uma venda De salame De tanta Parecia Uma quitana De salame E aí É muita informação Aí começa A colocar Coloca o gráfico De 10 De 15 De 2 De 5 Cara Se conseguir Numinar O de 5 Eu mesmo tirei Eu só estou Com dois gráficos Na tela Então É esse lance É muita informação Eu não Sinceramente Eu prefiro Trabalhar Com menos Coisas Que sejam Mais úteis Ali Você começa A colocar Muita coisa O que acontece É igual Você enfiar Um monte De indicador Um vai apontar Para um lado Um vai apontar Para o outro E aí O que você vai fazer Igual o rapaz Estava perguntando Para mim No grupo Ah mas o 15 Está indo para cima O 5 está indo para baixo O 2 está indo para o lado Vou fazer o que Você não vai fazer nada Porque se você está usando Porque eles vão divergir Sempre eles vão divergir Então um está fazendo A pernada maior E o outro está fazendo A correção No cimento No fractal menor Exatamente Hoje Na compra agora Diego É ó Pode Vamos ver se ele testa ali Olha a linha preta Ele testou o fundo Agora gente A linha preta Exatamente Vamos lá E olha a sua tela É isso Não é só isso Que você vê Diego É só isso Não Eu não mexo mais Que isso Não tem mais Diego Você tem algum vídeo Dessa movimentação Da Fibonacci Que você faz Eu não assisti ainda Todos os seus vídeos Eu acho que Essa movimentação Que eu acho que está O segredo também Viu cara Porque eu por exemplo Já fiz mentorias Mas eu ainda Por incrível que pareça Eu me atrapalho De movimentar Da maneira correta Eu não sei Se você pode indicar Algum vídeo seu Ou se você Tem alguma explicação Assim Eu não tenho certeza Cara Se eu fiz alguma coisa Específica Para dar fibo Mas eu Eu vou fazer Porque eu acho que O jeito O jeito De movimentar Entendeu Que é a dificuldade Eu domino até A questão da quebra Quando é quebra De Fibonacci Quando é Tem a quebra E tem O teste E também tem a falha Até aí tudo bem Agora eu vejo você Movimentando E quando eu vou fazer Os replays Tal Eu percebo Que eu não consigo Movimentar Da maneira que você Movimenta Entendeu As vezes Depois que passa Que eu fiz o erro Por exemplo Depois que eu percebo Que eu pus No local errado Entendi Eu vou fazer um vídeo A respeito disso Seria ótimo Eu vou fazer Porque eu acho Que é bem fundamental Isso aí Cara Olha E nesse método Que eu também Vim de outros métodos Mas eu fiz Algumas mentorias Já nesse método E cara Essa virada de chave Do jeito de colocar A fibra Do jeito que você Coloca acompanhando O preço Cara Eu acho que Putz Isso aí é uma Ajuda bastante Porque ele vai te esclarecer Qual o movimento Que a gente está fazendo Então isso aí É o que você precisa saber Isso É sensacional Cara Se você puder depois Dar uma explicação Sobre isso Claro Acho que ia acrescentar Muito pra gente Sim, sim Eu vou fazer uma coisa Bem específica pra isso Putz Legal Obrigado Só olha Você testou o fundo Duas vezes Pra mim Por favor O fundinho do dois E testou Já É O que aconteceu aí Aproveitar que já deu Stop mesmo Esse cara aqui Ele tinha que subir Ele não subiu Então Milou Já milou Eu já não compro Nesse cara aqui Por quê? Isso aqui pra mim Ele pode ser Que ele vai continuar descendo Ainda mais Depois do fechamento Desse aqui Olha o arealzinho É de fundo É de fundo Precisa vender nele Óbvio que não Mas também não compro Porque já era Pra esse cara Ter feito isso Então agora Espera Vamos esperar O outro padrãozinho A gente está Na região de compra Mas ele acabou De tirar Nossa oportunidade Então Aguarda Ô Tony Eu não sei se você já assistiu Eu acho que Um dos vídeos Que vai de repente Dar uma Uma esclarecida Pra você Do Diego É Operando a Seco Ah tá Eu vi Eu vi esse sim Esse é sensacional Ah e o outro Aquela quebra de Fibonacci É outro Espetacular Assistei também Não, não Então Essas aí são excelentes Ensina realmente A quebra Porque tem a quebra E a falha E o toque Só o teste E são sensacionais Só que esse Operando a Seco Seria mais assim Mais no candle a candle Que é um dia Que ele não tem Marcação nenhuma Sim Mas é ali que eu vejo Que eu vi Foi entender A movimentação da Fibonacci Nesse vídeo Mas o que ele vai abrir A oportunidade pra gente É dele fazer um vídeo Específico Como Qual o fundamento Que ele usa Pra movimentar Porque em certos casos Ele movimenta Em um candle E nos outros Em dois Às vezes em três Às vezes em quatro Entendeu? Se ele puder fazer esse vídeo Vai ser sensacional Ótimo Claro Ô Tony Oi Olha essa Fibonacci Eu tenho essa mesma dúvida Que tu Por que que essa Fibonacci Tá aí Nesse topo aí Nesse pullbackzinho Que fez Estranho né Eu não entendo Essa parte aí Então Minha dúvida é justamente essa Eu teria a dúvida Por que que ele tá aí E por que que Por exemplo Não nesse caso Porque o 25 Tá lá em cima O topo tá muito alto Vai ficar muito claro Que o 50% Vai tá muito lá em cima Então não combina Mas digamos que tivesse um candle No meio termo ali Por que que Qual a diferença de pull Esse 50% Por exemplo Na metade do pavio do 27 E não no topo do pavio do 27 Caso tivesse um outro Um outro candle também Que desse essa condição Entendeu? E também por que não usar Uma micro Um Fibonacci micro Entre o O 27 Uma fibra de dois candles também Do 27 Isso Assim É aí que Que é o pulo do gato Entendeu? Então É aí que eu já não sei mais Se ele virou É É É Alta ou baixa É aí que eu Que eu me estrepo Não Eu já posso te adiantar Que todas essas fibras Que você tá falando Existe, tá? Sim O lance de eu às vezes Não colocar ela É porque eu não vou usar ela Pra fazer a operação Mas eu Assim Visualmente Eu tô vendo que ela tá ali É porque aqui pra mim Eu não usaria pra fazer uma venda Nessa região de fundo Por isso que eu já nem coloco ela ali Até pra não induzir O cara ver isso aqui E querer fazer a operação Nesse ponto Então é por isso que eu não mexo Então o mais legal Se você quer fazer boas operações É você usar fibos Tá vendo? Uma fibo dessa aqui Que ele tá já estendido Isso Que ele tá afastado Que você tem ponto de parada Interessante Pra ele testar Então São as fibos mais relevantes Que seria Pra te dar boas Operações Porque você vai ter Uma região de pullback Aqui E se ele segura nesse ponto Pode ser que realmente Ele confirme Pra voltar a fazer O movimento de baixo O Diego Então aproveitando isso Por exemplo Existe também Nesse método A questão da fibo no gatilho Por exemplo No 27 Ele seria um gatilho Se você põe uma fibo só nele Por exemplo Às vezes O 28 Ele vai estar acima De 50% Por exemplo Então aí começa A me dar essa dúvida Nesse caso Tá baixo Perfeito Então Mas tem casos Que às vezes Ele tá no fundo E por exemplo O 28 Ficou acima Digamos De 50% Vai ter casos assim Aí dá um nó Vou dar um exemplo também O Kendo 14 Lá em cima A fibo no gatilho Nesse caso Daria certinho também Porque o 15 Ele vai Testou 50 Ele cai Então não sei Se às vezes É até excesso De informação Que eu tenho Que na hora Dá aquela confusão Das fibos Eu acho que assim Você tem que ter ela em mente Mas não necessariamente Você vai usar ela Em todas as situações Sim Então essa aqui Essa que você falou De cima Poderia ser interessante Por causa da confluência O que você tinha ali Te ajudaria A dar mais confiança ainda Você já tava Em ponto de negociação Digamos Mais uma confluência E aí quanto mais coisa Motivo você tem Pra fazer a operação Mais confiante Você fica pra clicar Certo? Na hora que você coloca Essa fibo aqui Você sabe que vem de negação Tá no alvo Você fala Véi Não tem Porque eu não vendo nem aqui Então ajuda E às vezes eu vejo Compra Puts Não pode falar Pode concluir Pode concluir Não é que às vezes Eu vejo você fazendo Operação dentro da fibo Digamos uma fibo micro Por exemplo Você fala assim Pô O Kendo nasceu No 50% Então ele é obrigado Por exemplo Se ele nasceu No 50% de baixo Ele é obrigado A ir pro fundo Ou se ele nasceu No 50% de alto Ele é obrigado A ir pro topo Isso aí confere Mais ou menos Pelo que eu Sim 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 Com certeza Tá Com certeza E se ele nasce Nas extremidades Da fibo Ele também é obrigado A ir pro Também tocar O 50% É aí O que pode acontecer É aí que confunde O Giovanni O Giovanni Tá ligeiro Aperta Giovanni Aperta Giovanni Aperta Estão falando aí Eu tô analisando O alface chega A comer chá Aqui né Só adendo Essa compra Foi porque O 30% Fechou dentro Do gatilho 28% É isso? Isso Isso mesmo E a região né Ela ganhou fundo Isso a região também A linha preta Tá respeitando o suporte Exatamente É negação lá no 2 É isso aí Carnão Também É isso aí né É isso aí mesmo A fibra que você acabou de falar Essa fibra eu gosto de usar Porque é a mesma Que tá aqui No mesmo ponto Tá vendo como que ela é legal Ela tem uma negação É a mesma coisa Só que trocou a roupa Ela fez a negação Do fundo Tem o 50% Ele veio testar Agora o que você tem em mente Você não tá usando essa fibra O que esse cara tem que fazer então Já que você tá usando essa fibra Ele não tá vindo do 50% Ele tem que romper a cabeça dele Isso Romper No caso do 30% Já não deu alvo Também aí Na No fundo do 26% Não Diego ou não Não Mas aqui O que você tem que levar em consideração Você tá trabalhando O movimento Esse aqui Você não tá mais fazendo Você não tá mais micro aqui Micro só tá sendo a nossa entrada Mas a gente tá Olhando um fundo Macro Ó Tá Então pode ser que ele não respeite Isso aqui você quer usar pra parcial Tudo bem Mas aqui já pode ser que ele não respeite mais Tá Aqui que é o interessante Você fazer Eu ficaria com medo De comprar justamente por isso Porque eu imaginei Que ele estaria abaixo Do movimento Né Então por exemplo O 30 bateu já aí Embaixo do movimento Anterior E aí Digamos Vai o 31 Iria subir pra testar E cair Vou dar um exemplo Né Que poderia ser Entendi Mas aqui Você já começa a trabalhar Movimento maior Essa aqui pra mim Já pode ser a mais importante Tá Justamente porque Ele não tá vindo de um movimento Desse movimento mais Aqui ó Isso aqui já foi embora Então Esse testezinho dele De ele ter tocado O fundo Do 26 Digamos assim Esse 26 já perdeu A utilidade dele Digamos assim Já Já perdeu a utilidade dele Pra mim já A partir do momento A partir do momento Que ele já fez O pullback Já Rompeu Já voltou pra dentro dele Aqui já era Tá Então agora ele entrou Pode ser um movimento Muito maior Aqui por quê? Porque ele tá vindo Do fundo do movimento Do dia Então ele pode ser Que ele procure Uma retração muito maior Se ele quiser voltar A cair aqui Ou O que? O fundo duplo O alvo dele pode ser Lá Para as máximas Os topos Então tudo isso Você já tem que levar Em mente aí Que isso aqui pode ser Uma operação muito boa Lógico Agora ele tem que Dar continuidade Só que o que vocês Tem que ficar ligado? Por exemplo Ele começou aqui Aí ele vem E faz um rompimento E aí O que ele pode fazer? Vou começar a fazer isso aqui Subir dessa forma Então E muitas vezes O que você vai fazer? Começar a procurar Nesses pullbacks menores Que ele faz Você vai estar com uma fibra Aqui Tipo assim Você começa a colocar Essas fibrazinhas Aqui assim E aí acha Que ele vai bater Para voltar Sendo que ele já Inverteu toda a movimentação Já Aqui Para você fazer a operação Você já tem que estar Buscando o que? Fibro de alta A tua fibra de baixa Você vai usar para alta Para ver se ele vai respeitar E digamos que Nesse caso aí Do jeito que está Essa fibra micro O Diego Se digamos que O 32 Ele feche Ele Por exemplo O 31 Digamos que feche Do jeito que está aí O 31 Digamos que aí O 32 Ele tenta Ele desça E feche Abaixo dos 50% Da fibra Dessa fibra o que? É Dessa fibra Você já muda O conceito ou não? Você espera um próximo Para saber se Porque às vezes Tem essa questão Às vezes tem candle Que rompe o 50% E o próximo Volta de novo Nega e desnega Digamos assim Ah sim Entendi Entendi Se ele faz isso Se ele volta Para baixo do fundo Aqui Aí tchau Sim Por causa desse fundo Mas digamos que Não tivesse esse fundo Se fosse Num caso normal Toda vez que rompe Para baixo O 50% De uma fibra Você já aborta A questão Digamos da alta Ou não? Aí vai depender Aí tem que ver A situação Que vai estar correndo Tá ok Aí depende muito Da situação Que vai acontecer Aí tem o contexto Tem tudo Isso Não tem como eu falar Que é um Engessar Que vai ser isso Ou aquilo Entendeu? É porque nem sempre Quando um candle Fecha acima ou abaixo Do 50% Ele vai estar invertendo Não 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 Tá ok Aí ó Vamos ver Que movimentação Que ele faz aí Para a gente Pode ser interessante Isso aí Aqui na prática Pode ser que talvez Tenha muita gente Com essa dúvida Eu não sei né Ou talvez seja Mais eu Não Com certeza Esse Esse tema aí Pega muito É né Oi Peraí Peraí Acelerar aqui Só por causa Do tempo Tá com o zoom Só pra ver Aqui Pra deixar bem claro Isso aí Então E isso também De ir subindo A fibra Porque o 50% Acaba sempre Sendo um alvo Isso Isso Agora o 50% O 50% De baixa Pra mim Virou alvo Tá Então Eu tô vendo ele aqui Tô deixando ele aqui Porque pode ser Que o preço Vá até lá Respeite Mas quer dizer Que ele volta Pro fundo Talvez não Porque Ele pode fazer Tocar aqui Fazer um 50% Pra continuar Subindo Beleza Certo Que operação linda Essa hein Diegão Caramba Voltou tudo Voltou tudo Mas olha só Mas ele não vai descer não É Não vai não É tipo assim O que ele não pode fazer galera Não pode fechar abaixo É abaixo Exatamente Ele veio Ele veio testar a mínima do gatilho Ali do 27 É Ele veio estopar os compradores Não é isso Exatamente Aí ó Aí ó Aí Exatamente Eu digo Olha que legal Aí eu fico sem saber o que fazer Mano Aqui você não tem nem o que pensar Porque O que aconteceu aqui Vou comprar de novo moço Vou comprar Como ele não Não rompeu Ele vai subir de novo Né Diego É isso É isso Não tem conversa galera Isso aqui pro Beck Por que que ele parou aí Se ele quisesse Ganhar fundo Por que que ele não ganhou É Aí ó Sim Aí comprar Comprar de novo É Nossa Olha onde que ele tá indo Tem força pra romper Compra Né Diego Ó Que isso é isso Até a força Compra de novo Eu boto sem Pode encher um caminhão Né Diego Pode encher Compre o Porsche azul aí Ave Maria Meu Jesus de Nazaré Rocha Vontade de ganhar dinheiro O que que tem que começar a fazer Acreditar onde o preço tá Exatamente Tem que botar certo Isso aí Exatamente E a parcial é onde Dias Lá na máxima Lá né Que coisa E tem rompido um pouquinho Pra baixo a Fibo Em razão da força Por tá no fundo O local Extremamente de compra Né Isso Eu acho que é aquela situação Que você falou Não vai mudar Tipo assim Ele tá abaixo dos 50% Tá um pouquinho Né Mas ainda é a região Tá Ele tá acima do 61.8 Mas o mais importante Que ele fez Ele não ganhou o fundo Certo Na verdade A gente acaba esquecendo O 61.8 É Ele vai falar agora Também Ele tá dentro Exato Ele tá dentro Da região Né Da região Olha Olha que espetáculo Ficou milionário Agora não pega mais Aí ó Tá vendo galera Como que Agora ele rompeu Como que ele tá subindo Ele não tá subindo direto Ele tá fazendo isso Olha lá Rompeu Então Testou Agora ele pode buscar Um ovo maior Depois pode fazer isso Aí Por que que ele tá fazendo isso Só os compradores Isso Vou fazer igualzinho amanhã Pelo amor de Deus Mas o mercado tem que fazer Igualzinho Que ele fez aí Viu Olha que legal Rapaz do céu Que legal É Agora só subiria Pro próximo Macro Isso aí ó Que que eu sempre vou fazendo Ele tá subindo Igual o Bruno fala Não aceita só ele subir Ver até onde que ele pode subir Ó Ele chegou aqui Num ponto importante Que que pode acontecer aqui A gente já não falou Olha lá Respeitando O que que ele pode fazer aqui galera Cinquenta dias Voltar aqui ó Pode ver É Ayrton Ele foi testar a mínima Do gatilho vinte e quatro Certo Isso Ó Olha lá O que que ele já tá fazendo Já abriu testando pra baixo Uhum Tá vendo Aí a sua fibra Que você tá trabalhando é qual Ó Vamos lá É do trinta e quatro É esse aqui ó Olha lá Tá vendo Olha lá O que que ele faz De novo A mesma coisa ele fez Só que foi no que andou só Fez o rompeu Fez o pullback O cinquenta Agora volta a subir Por quê? Diego o problema é que Às vezes as pessoas Não conseguem ver Esse pullback Sabe É verdade Vocês não podem É uma coisa ou outra Ô Diego Só uma observação Só uma observação Por exemplo Digamos Agora acho que Talvez você vai entender Digamos que nós Que Tal você Digamos que eu cheguei agora no mercado Não peguei essa Essa compra aqui embaixo Que seria o melhor local de compra Sim No meio dessas duas fibros Que você movimentou Né É Aí é que também Dá um nó na cabeça Tipo assim Qual a fibro que você Iria Se você fosse entrar na operação Agora Qual que você levaria em consideração Essa maior Ou essa menor Não aquela micro lá embaixo Né Essa menor que você colocou agora Isso Ele não tinha deixado essa? Sim Tinha essa aqui também? Tinha Tinha essa? Tinha Onde que ele parou? Ele já não parou nessa aqui? Correto Parou? Não parou? Então ela já serve Onde você fez aí? Por que que você colocou essa fibro Por exemplo No 33? Até aí eu entendi Mas por que não No topo lá Do 35 Por exemplo Ah não Porque ele não tinha fechado Eu não tinha Eu tô vendo como se ele não existisse Ah tá Entendi Desculpa Desculpa Agora que tem ele É lá Inclusive tem uma só aqui nele Então Puts Aí dá um nó danado Tem essa só aqui nele Manda aí então Já manda E Diego Valeu meu irmão Colocou mais uma vez lá Bora lá Bora lá Aqui o negócio tá pegando aí É cara Puts Se eu tiver perguntando muita coisa Você me Mas meu amigo É isso que precisa As dúvidas suas É As mal nação Eu faço isso Justamente pra isso Pra essa finalidade Então Descarrega Então nessas fibros aí Que eu embanano Por exemplo Se eu fosse entrar na operação agora Porque Por exemplo Você que já é consistente Normalmente você vai pegar Nas extremidades Num ponto que às vezes A gente vacila um pouco Tem toda aquela questão Às vezes não entra E aí você vai tentar Entrar no meio Que tá errado na verdade Eu tinha que esperar Ir lá no topo Mas você sabe Que às vezes A gente acaba Entrando aí Onde não deve entrar Não Deixa bem Eu já entendi Quer dizer que é errado Entrar aqui Não é Não é errado Só que o que você tem em mente Eu não acabei de colocar Essa fio Sim Pra ela ser válida Esse cara Precisa fechar aqui Ele precisa mostrar Que esse 50% Ele vai segurar O preço realmente Eu ainda não sei Ela existe ali Tá certo Ele tem Tem esse movimento Mas Vai prestar Ainda não sei Se esse cara fecha Do jeito que tá O que você acha Aí tá respeito E na verdade Tem que ser dois candles Você achar melhor Que respeite E preferência Quando O problema Que aqui Nessa situação Provavelmente Ele já vai fazer Algum movimento Porque Tá no começo do candle Ele já tá testando Então ele pode fazer o que? Se ele respeitar aqui Ele vai embora Então às vezes Não te dá oportunidade Essa fio existir Não quer dizer Que você precisa operar ela Agora Ah, entendi Depois que ele para E mostra pra você Que ela é operável Beleza Aí você vem Ele testa aqui pra baixo De repente Violina esses pontos Então mostra Que ela é operável Se digamos Se tiver uns dois Ou três candles Que fica ali Batendo na região Do 50% É, veja bem A hora que a gente Colocou a fio aqui Tá Esse cara não fechou Primeiro? Sim Então Aí a compra foi aqui Beleza? Tá Aí beleza Ele foi Aí a gente passou A fio pra cá Aí tinha essa E tinha aqui Esse cara não parou? Correto Testou pra baixo Deu a compra Tá vendo? Todas elas foram confirmadas Então no mínimo Com dois candles Pra você saber Aquela fibra Tá sendo respeitada É porque vai ter situações É que o preço Por exemplo Ele vem nos 50% E vai embora E aí Cara Aí se você tiver Muito apetite ao risco Você saber o que você tá fazendo Você pega Se não Se não Espera ele parar Ele confirma Aí ele testa Aí você pega Pra fazer o preço Andar Do contrário Não vale a pena Você só bater Porque ali Tem uma Meio que figurativa De início Então evitar Sempre operar No primeiro teste Como eu já vi Vídeo Você comentou Exatamente Tem até um padrão Que eu ouviu falando Que é o segundo teste Nos 50% Tem um vício Disso aí Não sim Eu cheguei a ver Esse vídeo Eu tô maratonando Os seus vídeos Lá E eu não sei Se eu vi Ou comecei a ver Mas eu tô Eu tô maratonando É muito bom Porque ele De alguma forma Ele vai te Ele vai te dar uma operação Porque o que pode acontecer Vamos supor aqui Que esse cara Testou a segunda vez Os 50% E ele não subiu Então o que ele vai Tá fazendo Ele vai tá quebrando O movimento Porque ele já deu O segundo teste Dos 50% E não continuou Então é onde Que entra aquelas probabilidades A probabilidade do próximo É descer É por isso que toda hora Eu fico falando Ah, esse tem que subir Esse tem que descer Quando já tá lindo Os 50% É a obrigação Isso Pô, Diego, legal Já deu uma clareada Boa nisso aí Obrigadão Muito bom E essas falas Que você fala Que você diz Essas falas Que você fala Foi terrível Depois você corta Esse vídeo Esse histórico Que você dá Olha Esse tinha que descer Esse tinha que subir Cara Isso vai ficando Na mente De uma forma Tão legal Ô Carlão Eu vou falar O pessoal Às vezes Me chama no privado Fala Cara Qual que foi A tua virada de chave E a resposta E a resposta É sempre Para todo mundo A minha virada de chave Foi entender Esse lance De Esse tem que subir Esse tem que descer Demais Você também tem um vídeo Só disso, Diego Também Só específico disso De obrigação Do candle Específico também Que é outra É que eu tô buscando Falar a verdade Pra você Sim, sim Eu tenho Um que é Qual a obrigação Do candle Na hora que ele chega No 50% Que esse aí Eu acho que é Bem mais específico E tem um Que é o tal Do 1, 2, 3 Ah, esse eu vi Esse eu vi Do candle A candle Isso É excelente vídeo É Só que ele é bacana Pra quando você tem Uma tendência Bem desenhada Tá Ele vai Ele rompe Confirma Vai Rompe Confirma Então Essas situações aí Então uma sugestão Aí de você Fazer um vídeo Da obrigação De cada candle Independente Não só nos 50% Como você já tem vídeo Mas assim Independente Pô, seria sensacional Sua visão Show A quem você puder Dar essa Essa chance Sim E porra, cara E quero te agradecer Muito aí, cara Nossa O que você tá passando aí Eu já fiz mentorias Que Assim Eu pagando Não recebo Que eu tô recebendo De graça aí De você, cara Muito obrigado Pra mim é muito show Por isso aí também Porra Maravilhoso Muito bom Deus abençoe Amém, valeu Deus abençoe Diego Diego tira minha dúvida Diga lá Diego Olha Esse preço Essa alta Eu tô vendo Que ela bateu Nesse candle 23 Na mínima dele 25 25 Duas vezes Não passou Entendeu Aqui Se eu tivesse Uma compra Já era bom Eu apertar Sim Pode ser Quem tá respeitando Só que aqui Ó O que eu levo em consideração Ó Chegou Chegou no 50% Testou E não caiu Né Então Ele podia Já ter feito Esse movimento Não fez ainda Agora O que que pode me dizer Ele Igual a gente colocou A fibra aqui Nesse ponto aqui Ele já não ganhou A massa anterior Então Esse cara Fazendo esse pullback Se ele respeitar Aqui Ele tem que ganhar Se ele não ganha Aí ele forma o que Um topinho duplo E aí ele Valida Esse 50% E aqui Pode ser que realmente Confirme a sua Sua queda Então vira um ponto Muito importante Se você tá vendido Você tá vendo Que tá respeitando Aqui Aqui dá pra Dá pra apertar Sim Porque é o que É alvo A gente não tinha Essa fibra aqui Justamente pra traçar O alto E outra Se você olhar mais A esquerda ainda Você vê pontos Aqui de De topinho Que foi negado Respeitado Então é um ponto Importante É Então se de repente Você tá comprada Aqui Aqui A gente Avacalhou Botou muito contrato Aí Mas eu já estaria Protegendo sim Principalmente nesse ponto Aqui assim Que é esse topinho Que ele rompeu Aqui Ok Aí ó Pra ficar claro A gente deixa a fibra Nesse gatilho Pra ver se Se ela É validada Ou não Que legal Me respeitou a fibra 50 É aí ó É o detalhezinho A gente ainda falou Ele já tocou O que que ele cria Pra mim aqui Ele cria um Então agora Ele precisa ganhar Precisa ganhar Aqui Essa região Ele deve estar vindo Desse 50% Então Isso A gente tá contando com isso Ah tá Porque eu pensava assim Diego Ele tocou duas vezes Aí eu já Já vou sair É O próximo já pode cair Mas não né Tem o terceiro Nesse caso Ele tocou só uma Diego É isso Nesse Nesse 50% Que você tinha colocado Não Aqui ó A gente tem que ir Sempre procurando Tá vendo Aí ó Tá Vai Tocou duas Nesse caso Segundo toque O que que a gente tem De confluência aqui ó Acabou de criar um Um padrão Por que? Ele deu o primeiro toque Veio aqui Aí ele fez o pullback Até a 50% Tentou ganhar Não ganhou E parou aonde? Abaixo de 50% É O que que é a probabilidade Descando aqui galera? Só tem uma Descer né? Só tem uma de descer É mesmo Diego? É ué Ele vai fazer o que aí agora? No caso O 36% Que tinha a obrigação De romper o Topo anterior É O 36% Que deu a ação O 36% Deve fazer isso aqui ó Isso 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 aí Já que ele recebe Não Só colocando mais um detalhezinho O fundo do 20% Do 21% Poderia ser um Um level também Que ele dá essa Confirmaçãozinha É que o Que o 37% Tá indo pra baixo Você acha ou não? Esse ponto aqui? Não não No fundo do Do 20% Do 21% Você acredita que possa ser um levelzinho Pra confirmar ou não? Esse ponto aqui ó Isso 19% 20% aqui né? Isso Ele poderia ser um level Pra confirmar também Que o preço Tá indo pra baixo? Eu gosto de olhar Só que aqui O que pode às vezes confundir É que esse cara Acabou fechando pra cima Só que ele acabou De negar o movimento Tá Então na dúvida Na dúvida Você pode ficar Sem fazer nada né? É porque ele deu Duas confluências Na verdade Um ele rompeu o level E a outra Ele tá descendo do level Isso E aí o que acontece? Esse cara tem que cair Até onde que ele pode cair? Aí você busca firme Essa aqui Provavelmente já não respeite Ele tá vindo dela Então A gente tenta buscar Prova mesmo Sei lá De repente essa aqui A maior Por que a maior? Porque ele tá vindo No movimento macro Então pode ser que ele venha Nesse movimento macro De alta Pra voltar a subir Ou Ou Se ele não respeitar Peraí aqui Enroscou meu zão Ele vem pro fundo Então você já tem Então aí daria uma venda No caso Você venderia Numa situação dessa Claro que você tá comprado Mas numa situação Você venderia Colocaria A sua parcial Na mínima do 37 Por exemplo Ou não? Isso Perfeito Faria Ah legal Legal Faria Porque aqui Aqui é o lance Seria melhor Mas ele já Como ele já testou Duas vezes ali Talvez ele já Não precisa ter Essa obrigação mais Mas se ele testasse Pra cima Com certeza Fica mais Favorável E fechou abaixo Do 35 Isso Aqui que acontece Galera É o lance Do duas vezes certo Por que? Você vai tá vendendo Nesse movimento Pra chegar Nesse 50 Porque se ele for subir Ele vai corrigir Se ele for só descer Você já vai tá vendido Pra buscar fundo Até o da venda É Vamos vender aqui Vou vender atrasado Só por didático Então a gente vai tentar E também pode estar Nessa caixinha aqui Pode Fazer Fazer só isso E vir pra cá de novo Ficar o lateral O de ser Corromper O topo Vai Aí Mobilidade Vamos tentar buscar aqui Ele tem que pelo menos Ganhar a mínima Então vamos ganhar Posso colocar Na máxima do 2 E mínima do 3 De 60 Máxima do 2 E mínima Pode? Sim Vamos lá 50% do 3 Isso Bem observado O 60 pode botar Só no candle Anterior Não é Diego? Dá certo Dá também Tendo o anterior Que no caso é o 3 O carinho Que tá fechando um pouquinho assim Olha E pegou parcial Impressionante Tá vendo como Quem sabe Faz ao vivo É incrível Cara É incrível Olha lá onde Tá buscando lá Se não é A FIBO Maior Ô Carlão Olha só Tem gente boa Nesse mundo Puta que pariu Tá louco Gente Sabe qual é o problema Também? A Alta Ela não fez Nenhum rompimento Cadê? Chegou lá em cima E não rompeu nada Aí galera A aula de movimentar Movimentar caixinha Você já tem essa aula Então nem precisa fazer Uma nova Acabamos de fazer Acabou de fazer Você movimentou Acho que tirou Ao menos minhas dúvidas Acho que do pessoal também Ficou bem bacana Incrível Incrível E galera Olha só como Eu vejo assim também O 36 não rompeu o topo Já negou o movimento Do 35 Já deu um alerta amarelo Quando não tem força Para subir O movimento O movimento do próximo Candle é o contrário Isso Então o 37 pegou E desceu Veio com tudo E agora? O que vocês acham Que esse candle tem que fazer? Teria que dar continuidade Exatamente Eu teria que romper O 37 Chegou no alvo Ele pode subir Chegou no alvo Exatamente Na máxima do 30 Gatilho 30 Deu alvo no gatilho 30 Agora a probabilidade De ele negar E subir E subir Isso Isso O senhor A gente não tinha Essa movimentação Ele não chegou No 50% Isso Foi Então Se ele quer me confirmar Que esse 50% É vale Esse cara aqui Precisa subir Já bate nele Diego Vamos bater O 30% No caso Seria o olho do mosquito Né Diego Nos 5 minutos Segura o movimento Isso É sim Diego Só uma dúvida Em relação a Como a gente falou Agora há pouco Como Esse candle aqui Ele já veio Feito pro beck Ele tinha a obrigação De romper O Conteio Agora pelo fato De ele Ter Violinado Violinado Aqui Essa região Essa linha No caso Não é isso Falou que ele Violinou Sim Esse aqui Não precisou Nem testar O vermelho O candle De queda Não precisou Nem Esse aqui Não precisou Nem testar Pra poder Entrar na Venda É Conta que Esse aqui Já tinha testado Isso 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 Só que Eu assim Eu sinceramente Eu falo Que se fosse Eu tivesse operando Na real Talvez eu não pegaria Eu gosto Que ele faça Isso aqui Um testezinho É Às vezes eu ficaria de fora Até porque ele desceu seco Pelo menos um Dequinho Olha nos dois minutos Vê se ele não testou Diego Vamos ver lá Porque foi algo Que me chamou a atenção Quando eu estava explicando Que esse aqui Violinou E esse aqui Nem precisou Violinar Falou Aí Tipo assim Nesse caso Seria interessante Se você tem um gráfico Menor Ela dava pra você pegar Nesse aqui É um kendorialzinho Já tá negando É verdade Eu não tinha prestado atenção Mas dava pra Refinar por aqui Você teria uma confirmação Maior Já tava negando Deixou o kendorzinho E aí você já tem a confluência Já viu que não vai pra cima mesmo Porque já negou Então Vale o risco Diego Tu pegou Tu pegou essa compra Mas o alvo A parcial É no 50% Desse outro movimento Isso É Isso que eu já ia entrar Aí galera O que a gente tem que ficar ligado 50% Por que que é válido Ele tá vindo de rompimento Então ele não falou pra mim Que isso aqui Já era Ele só parou Nesse 50% Ele vai falar pra mim Que isso aqui já era Por exemplo Agora esse cara Vai tentar subir Ele para aqui Acabou de quebrar Alto Ele pode continuar descendo Aí ele vai precisar romper Isso aqui Então Não tem jogo fácil Vocês tem que ir trabalhando A fila Mudando ela de lugar Pra vocês entenderem A movimentação Que ele tá fazendo Legal Muito bom Mas dá pra ficar A feriana mínima Aqui do 36 Isso Eu vou tentar buscar aqui Ver se ele busca O 50% Desse movimento Tá com 3 Chego Mas quando ainda Tá muito forte Nem vai Lá no 50% Eu já fico ligado Se ele começar a miar Eu já arrasto Deixa o stop Aqui no ninho Já tomei uma violinada Hoje eu vou tomar outra Aí é o lance De esperar o teste Tá vendo Como é que Às vezes você espera Não vai Às vezes você não espera O desgraçado vai lá fazer O bichinho é do contra É Olha lá É Aí você vai Já puxou É Vamos ficar ligado aqui Dá mole também não Tem um ronco mesmo É Foi Outra pergunta Quando ele chega Numa região de alvo Ele deixando A presença Compradora Que é uma indicação É um sinal De Que os compradores Estão na região E que tu pode Dar comprado Como tu entrou Nesse candle É um indício É mais um motivo De deixar Essa mínima Uma confluência Isso Porque aqui que eu já estou Sempre olho Para a sua esquerda Por que eu bato Com um pouco mais de confiança Que olha o tanto De pavio Comprador Que a gente tem Nessa região É fundo lá atrás É não sei o que É não sei o que Então muito Muito provavelmente Ele tem uma condição De subir Para pagar uma parcial Então o sinal Aqui para ti Que validou Também Foi a questão Dessa Da mínima Que ele deixou Sim Confio Também Que seria Com 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 certeza Olha lá No dois minutos Não chegou No pontinho final Ali Mas é região De fundinho É como se tivesse Um fundinho duplo Violinou Aqui as mimas Isso E Diego Não tem aquela regra Que o segundo 50% Não já é para ganhar O topo Como é que é O segundo Para a FIBO Aí o 37 É um 50 Aí o 38 É o segundo 50 Ah não Mas esse Ele não existia ainda Esse ponto aqui Ele foi testado Só agora Porque o O 35 Aqui A hora que Tinha esse 50% Ele não tinha formado ainda Então aí a FIBO Foi lá para cima Aí essa FIBO Aqui é nova É a primeira vez Que ele chega Nesse 50 É agora Diego Agora tu já usou A patucheira Para entrar comprado Esse candle Devolvendo tudo Tu não entra mais comprado aqui Não Não, não, não Agora não Porque agora Pode ser É Agora pode ser Que ele esteja querendo fazer Realmente isso aqui Descer direto Aqui 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 É isso Isso porque Era para ele continuar Aqui Ele podia fazer o que? Testar aqui Que foi o ponto de negação Para continuar Agora fazendo o que ele está fazendo Aí tchau Aí já não entra comprado Não, não E aí agora espera Espera ele fechar Para ver que situação Que ele vai me dar Aí como ele já Viu passando direto Que ele está ligado Nessa movimentação Aí galera Tipo assim Esse candle Eu esperava esse candle De jeito nenhum Como é que eu vou esperar Vindo desse 50 Ganhando negação Para mim Diego está acontecendo Muito isso aí Misericórdia Aí vai fazer o que? Hoje eu já peguei Três vezes isso aí Três vezes Me estupou Hoje o mercado Estava muito maluco Tem aquele candle De alta lá Meu Deus Quem conseguiu pegar? Alguém conseguiu pegar O de alta hoje? Não peguei Ninguém Eu quando cheguei No mercado Já tinha passado O momento Ele tinha dado Um Ariel Assim ainda Antes cara Não batia Nossa Rua pegou De alta hoje Ele pegou? Aquela entrada Notícia Foi mais de mil pontos 1.300 Esses dias Esses dias A gente fez um replay Que o candle 7 Também fez aquela Shoppingerla lá Olha Chegou no fundo de novo Olha lá Onde é que vai acontecer Olha aí Olha aí O comprador Está aí na área Vamos ver se ele volta Para dentro Dessa galera Esperou o fechamento Do candle Para ver se ele vai Confirmar Ou se vai negar O fundo É o ideal A Miriam Pegou um pedaço Desse Desse candle Grande Não é Miriam E aquele candle Foi grande mesmo Em 1.600 O que é aquilo lá Olha Vou arriscar aí Estou para dentro Da mínima Aí O que eu faço Qual o melhor Pegou a referência Do dia Aqui Do candle 2 Nossa Minha 50% Fechou para dentro Dá para comprar Nesse aí Agora Vamos ver se ele testa Bater aqui Pronto Isso aí só dá mais certo Quando tem muito suporte Aí né Diego Eu já sei Ah não Está demais Compre assim Vai Cai de repente Nossa Do céu Onde que é o alvo Dessa operação Galera Meu Deus do céu Eu vejo Na mínima Do Não 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 Desculpa O alvo é no topo No topo né Que ele vem do fundo Exatamente O fundo é duplo O fundo é duplo né Vai formar um alvo Que ele está Exatamente Exatamente O alvo é no fundo Vai para o topo E aqui ó Agora o bagulho Estou sério Porque olha isso aqui Ele fez Ele já fez o back Já tinha deixado um fundo né Fez o back dessa pernada Deixou outro Então muito provavelmente Ele busca esse E se ele ganhar aqui Ele vai lá em cima de novo Meu Deus do céu Diego você está vindo de fundo Ele não vai respeitar esse Deixo aí Deu não Cinquenta por cento É não Aqui eu já falei para vocês Cinquenta por cento para mim Esquece tá Aqui não Por que galera Não estou falando lá em cima Tu vai ver Vai passar voando Ah Olha lá no Lá No sessenta É Aí ó Talvez o ar Negou o fundo né Negou o fundo Dice assim Mas por que o cementa por cento aí Você não considera nesse caso Ou digo Por causa de onde ele está vindo Ah tá Entendi Tá Então aí nesse caso Onde ele botou a parcial O preço O preço costuma não Ele costuma não respeitar Tipo assim Não é Às vezes ele finge que respeita Ele provavelmente vai parar aqui Tá Para te induzir Quer ver Vamos ver Aham É tipo assim Não é que ele não existe Tá galera O que geralmente acontece é o seguinte Então é que ele vem Né É Como ele está vindo daqui Ele pode fazer isso aqui Ele para aqui Para a galera achar que daqui Ele vai cair Mas na verdade ele para aqui Para fazer isso E voltar a subir E explode para cima É isso Olha lá Meio que rompeu Meio que ficou Aí igual eu te falei Eu não estou vindo de fundo duplo Aí ó O que eu tenho que buscar agora galera Fibro para subir Porque ele não sobe reto Né Ele vai corrigir Para continuar subindo Às vezes ele explode daí Porque acumulou muito Né Ah não Pode acontecer Pode acontecer Explode para cima Às vezes Daquele candle mais Esticado Né Então aqui Você tem que estar trabalhando As filas De alta Isso aqui É só aula É para você saber Onde que o preço vai parar Parou Não parou Para quê? Para fazer pullback Nessa fila Para tentar continuar o movimento O risco dele não respeitar Esses 50 macro aí Né Diego? Esse aqui? Sim Com certeza Porque ele já está vindo de fundo Está um pouco empacado também Por causa do horário Né Do pregão Aí Você pode ver que é É É É É É Diego botar uma velocidade maior Que a gente já sabe Que ele vai subir mesmo Né Deixa eu colocar aqui A gente vai acompanhando A movimentação dele Isso Com a fila Aí Olha como que Que atrapalha Esses movimentos Né O 42 tinha subido já Né Aqui Sim Mas por que que está descendo? Porque ele não ganhou a máxima Não ganhou a máxima Aí já começa o viés Na cabeça da gente Pensando que vai ir Pois é Olha aí Olha lá Olha lá Olha lá Olha É isso que ele faz a gente pensar Que realmente Ele induz você A começar A mudar sua cabeça Para a venda Exatamente Só se esse que Não tivesse rompido aqui Aí Ele ia quebrar A caixa de alta Né É Mas às vezes acontece Mas às vezes acontece De ficar lateralizando Isso E você já muda sua cabeça Fala Ah ele não vai mais subir Né E aí que ele dá uma explosão Depois para cima É isso aí mesmo É um robôzinho da B3 Casando contrato Né Ele veio buscar lá em parte Para pegar os caminhos É o japonês Hein Diego É O japonês clicou O japonês clica O preso vai embora Né De novo 50% De novo certinho Teve rompimento Esse é o Kendo do que? Pode ser Kendo pro Beck Né Kendo Kendo 2 No caso Exato Caramba Como confiar numa compra desse jeito Gente Vai dar uma compra Vamos bater ao topo A fiel aqui Descarrega aqui É Só ver como que é simples Se vocês tiverem Diego É difícil a gente confiar nisso aí Diego Pelo amor de Deus Mas para confiar Vocês não tem escolha É fácil demais Porque ele vai lá embaixo Quantas vezes Ele foi três vezes lá embaixo Moço Para quê? Só para humilhar É Ô Diego Existe uma fibra do 41 Do fundo do 41 Ao topo do 43 Ou não? Fibra do 41 No fundo do 41 Ao 43 Nesse caso não Tem Você pode trabalhar Trabalhar ela aqui assim Aí ó Fechou acima E teria dado certo Também Só que como o pavio Foi muito para baixo Você estica Para ver se realmente Teve um outro Maior para ele respeitar Está vendo que ele buscou? Aham E vai lá Está lá Estourada Ele induz Para mim o ponto mais importante aí É essa máxima que ninguém rompe O preço fica Toda vez ele vai lá Hoje ele só trabalhou nisso A máxima que ninguém rompe Ele foi assim Mil pontos de novo Nossa 14 mil pontos Quase 15 mil pontos aí Jesus amado Pois é Ele fez um contrato de 100 aí É Teve uma hora que eu bati 100 É Eu estou vendo a reforma Da minha paratia em 94 aí Olha que coisa linda Rapaz O que vocês têm que entender? É o que eu sempre falo De onde o preço está vindo? Isso aqui galera Vai enganar você toda hora Isso Vai enganar Enquanto ele não busca O que ele tem que buscar Que era pelo menos Vai fazer você passar raiva Eles vão minando O emocional Exatamente Dos traders Olha o Kendo Careca Passar raiva Virar onça Diego para mim Ele já chegou no mal Oi Como é que é? O que foi? Alguém falou? Não Ele atualiza o Afibu Afibu Ah tá Você coloca ali Olha só Que coisa É impressionante É impressionante É bonito de ver A simplicidade do operacional É muito simples Aqui eu gosto de usar Esse ponto aqui Que é um levelzinho Que é a região de topo Os fibros de olho Não ganhou nem Não ganhou nem o rompimento O mafibu só no 46 também E no 47 também não daria Dá pra usar Mas aqui ele já tá pra baixo Então Olha aí o que eu falo Aí eu já estico Eu já estico ela Ah entendi Como ele não chegou lá Eu não faço nada Entendi Desculpa Pode concluir Não não Só ia falar que Tipo assim Eu não faço nada A não ser que ele tenha Ponto de parada Realmente né Que se ele tiver ponto de parada Ele não vai conseguir No 50 mesmo não Então Por exemplo Nesse caso Quando que você mudaria Pra aquela fibra Que eu comentei No fundo do 46 Pro topo do 47 Ela estaria lá de início Que situação Que situação você mudaria Pra essa fibra Então A primeira que eu tenho É essa aqui Ele fechou pra dentro dela Então já pra mim Já não serve Então eu já arrastaria Tá Aí a próxima Quando houver um rompimento Quando houver um rompimento Aí ela é atualista Entendeu É tá A máxima Aí eu atualizo Assim que fechar o candle Eu já passo pra máxima Olha Vai buscar o topo Direitinho Mudando um pouquinho Mudando um pouquinho O assunto agora Com relação A psicológica E treinamento Quanto tempo Você Você treinou isso Da forma como Que você treinou Tem vídeo teu lá no YouTube E quando você Voltou pra conta real Com quantos contratos Você Começou Com dois Com três Com um É Eu não sei Bater um contrato Ainda falei uma mensagem Mandei uma mensagem Eu não lembro quem Que me perguntou hoje Ele falou Ele tava me perguntando Sobre estudar Cara Eu estudo Batendo um contrato Dois ou mais Falei Cara Faz o que você vai fazer Na conta real Sabe Porque Eu falei Se eu Se me colocar Pra bater um contrato Cara Eu travo Porque eu tenho O problema Do psicológico Né Então se eu não faço Uma parcial E me distancio Um pouquinho do preço Pra ficar protegido Eu fico louco Desesperado Então eu comecei Com dois E logo fui pra três Igual eu sempre faço No No Cplays aqui Porque É o que me deixa Confortável fazer Então antes Eu fazer Uma reserva maior Pra bater mais Contrato Do que eu ficar Apanhando com um Contrato lá Sem conseguir fazer nada Então pra mim Foi Foi dessa forma Tá Eu passava Um nervoso Desgraçado Porque o preço Andava Eu queria proteger Aí não dava Eu tirava Então eu falei Cara Eu vou ficar Só tomando Teco aqui Do mercado Então já Quando é que tu vai enxergar A venda aí Diego É Já deu Já Isso que eu ia te perguntar Diego Se você não estivesse Na operação Você venderia Quando 50 É Aqui deu Deu Quando testou pra cima Deu Deu sim Aí você colocaria A fibra Que eu falei Aí iria pro fundo Do 48 E pro topo Do Isso Desculpa Peraí que ela esticou Ainda continuaria Aí Ainda continuaria Aí nesse caso Sim Com certeza Ok Dois minutos Da Diego Não Perfeito É que eu tava Falando aqui Eu acabei nem Pode sair do coração Vou tentar buscar outro Entendi É por causa do 60 Lá É bem Bem observado Vai aqui Boa noite pessoal Boa noite Boa noite E aí pessoal Só Só pra constar aqui A questão Do 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 Colegas Uma coisa Muito Interessante É Para as Pessoas Que trabalham Com o Contrato É muito Simples É Você Faz Tenta Buscar Operações Mais assertivas Obviamente Normal Mas só Que tipo Busca Números Menores Por exemplo Ah Eu tenho Um contrato Minha meta É 50 reais Beleza Faz 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 Trade De 25 Outro De 25 Entendeu Faz Dois Trades Entendeu Bem Melhor Do Que Entendeu Porque É Realmente Complicado Você Quer Proteger Não Consegue É Complicado A melhor Maneira É Essa De Fazer Um De Se não Trabalhar Com Alvo Vai ser Difícil Exatamente Faz Um Trade 25 E O Outro Trade 25 Tá Ótimo Sai do mercado Valeu Tá vendo Como você Vai Puxando A fibra Até Ele Resolveu Achar Que ele Vai Parar Já Tá Ganhando O Máximo É Aqui Olha Exatamente É Milimétrico Caramba Cara Isso aqui Parece Mentira É Tá Tá Perfeito Aí ó Parou 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 Na fibra Posso Comprar Posso Eu tenho Rompimento Uma pergunta Que Pode falar Uma pergunta Aqui no No 60 Esse gatilho 4 Aqui né Aí o Preço Tá vindo Aqui Tal Fez Pro Becker Tal Beto Esse gatilho Ele segurou Esses Topos Aqui Então quando Ele tá vindo Debaixo Pra cima Ele bate Nessas mínimas Aqui Ele sente A Respeitar No caso Certo Como esses Bateram aqui Não passou Não passou Tu olha isso Com certeza Com certeza Tanto que a marcação Vermelhona Não tá aí à toa Lá no início do dia Já botei ela ali Era um gatilho Que não tinha sido testado Vocês sabem Quanto eu Eu dou importância Pra isso Porque ele pode Vim Testar E se ele Respeita A probabilidade De ir embora E foi o que fez E duas vezes A segunda vez Então esses pontos Que Faltou teste É um ponto Lá em cima Que pode ser Retração de movimento Pra voltar a cair Com certeza É o ponto Que mais me chamou Atenção Era esse O Diego Você bateu de primeira Já aí Quando tocou 52 Abril O outro Você já comprou Você pode explicar Aí Nesse caso Nesse caso Bater de primeira Pela força do movimento Já de alta Seria isso? É É porque assim O que a gente tem O que o preço fez Ele veio lá de baixo Fez um fundo duplo Subiu Então o que ele pode fazer Corrigir 50 Pra voltar A descer Ele não fez Você tá vendo Que ele não fez A retração dessa perna Aqui ainda Então ele acabou De chegar no ponto Do 50% Que é o ponto De retração dele Pra ele poder Às vezes tentar Romper o topo Agora Então você tinha Certeza que o 53 Ao menos Ele iria no fundo Tocar o fundo Do 51 Ali É Tipo assim Não foi de primeiro O preço parou Do 50 Não sim De primeiro O preço parou Do 51 Obrigado.